Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, tô gravando esse vídeo hoje aqui pra vocês e ele já vai amanhã no sábado pra vocês, tá bom? Bem realzão. Meu marido tá aqui em cima, olha onde eu tô, eu tô aqui no terraço, meu marido tá aqui fazendo o quê? Uns artesanatos, uns passo a passo, que no nosso canal vocês estão vendo aí que tá tendo muito DIY, muito passo a passo, muito artesanato, né? A gente tá numa vibe assim tremenda, né? Então aí a gente aproveita o que a gente tá fazendo pra mostrar pra vocês, pra poder ensinar ou simplesmente tirar dúvidas, né? Dar um toque aqui, um toque ali. Então como vocês viram no vídeo anterior, eu ensinei pra vocês o macramê, né? Eu fiz a primeira vez o macramê e ensinei aí pra vocês. E hoje o marido vai tá fazendo aqui aquele suporte do macramê que eu mostrei pra vocês de madeira. Muitas meninas me perguntaram onde eu comprei, como que o meu marido fez, porque no vídeo eu disse que foi ele que fez. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, já que ele vai fazer mais um pra mim, porque como eu fiz o vídeo, eu tô com um suporte lá de macramê precisando da madeira, né? Do suporte pra sustentar eles. Então o marido vai fazer um aqui pra mim e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos lá? Então, gente, olha, ele já tá aqui com todo o material que ele vai precisar, né? Essas madeiras aqui, né, Luiz, a gente tá reaproveitando... A mulher sobra daquele nosso sofá. É, do nosso sofá. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Lembra que eu guardei o restinho do tecido da transformação do nosso sofá? Ele era um sofá de dois lugares e de três lugares. Nós transformamos ele num sofá comprido com aquele puxadinho assim... É de colocar o pé, né? De esticar o pé. Então o que sobrou dele eu deixei aqui, que a gente vai fazer um puff. E as madeiras ficaram aqui também, ó, o resto das madeiras. Então, quando eu vi essas duas madeiras que tá ali com ele... Duas não, tem até várias, né? Essas aqui, assim, quadradinha, perfeita. Ela me lembrou muito o suporte que eu vi na internet vendendo. Eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem qual é o suporte da internet. E eu perguntei pra ele se ele faria pra mim. E ele... Fez! Olha o bebê ali também, gente. Eu que não faço. Ai, que isso! Isso é bom pra vocês sabem. Pra quem não tem nada comprado. Qualquer um pode fazer. Até eu. Pois é, igualzinho é o vídeo do macramê, né, meninas? Que eu fiz pela primeira vez e mostrei pra vocês aí que tudo é possível. Se eu fiz, vocês também podem fazer. Então, ele tá com essas madeiras aqui. E o suporte que a gente quer... Quais são as medidas, Luiz? Que a gente faz lá pra poder sustentar o suporte de macramê? Bom, esse suporte ele vai ficar com... Ele vai ficar com 25 cm da parede. O centro dele, o pingente vai ficar a 25 cm. A parte comprida, né? Que vai ficar encostado na parede. Pra ele não encostar. Aí você permite que você use, além de um vaso pequeno, você pode usar um vaso maior também. Porque, ainda assim, não vai encostar na parede. Isso, fica bem firme. Se você for com 25, você vai ter 25 de afastamento. Você pode usar um vaso de até 40, mais ou menos. Tá, então vamos mostrar lá pras meninas. Ele já marcou aqui as medidas que ele precisa. Esse aqui é o meu gabarito. Ah, olha que interessante, meninas. Ele desenhou aqui na madeira exatamente, olha, o modelo do suporte. Vou estar colocando aqui no cantinho novamente pra vocês verem, tá vendo? Aqui, vamos olhar. Então, aí isso aqui ajuda ele ter o... Como é que fala? Os tamanhos direitinho, né? Que você vai precisar. Então, peraí, essa parte aqui é o que vai ficar o ganchinho? Não, essa parte aqui fica na parede. Ela tem 30 centímetros de comprimento. Aqui, é esse espaço que isso passa, porque isso aqui tem que enfiar o parafuso para a instalação na parede. Portanto, facilita colocar a chave de fenda por aqui. Do mesmo modo que essa parte aqui. Aqui fica o ganchinho. Ah, aqui... Então, é assim. Exatamente. Então, isso aqui vai ficar na parede. Exatamente. Esse daqui é o que fica esticado. Aqui o ganchinho. E esse é o suporte para sustentar as madeiras. Exatamente aqui. 25 centímetros. Aham. Consegui entender. Perfeito. Entendeu? Da parede. Aí você coloca aqui um vaso aqui. E essa daqui encostada na parede. Quantos centímetros tem? Essa tem 30 centímetros. Então, aqui tem 30... Ou 300 milímetros. Tá. Essa tem 30 centímetros. Essa daqui tem 25. Aqui ela tem, no caso, 28 centímetros. Ah, 28. Porque ela entra um pouquinho dentro da madeira. Mas poderia fazer sem esse encaixe que você gosta de fazer? Porque essa foto que eu vejo na internet é sem encaixe, Luiz. Você pode fazer sem encaixe, só que o que acontece? Você vai... Aqui eu só gasto dois, três parafusos. Aham. E isso também economiza material. Ah, então fazendo encaixe você não precisa colocar um parafuso aqui. Aqui tem encaixe ou não precisa? Não, eu coloco um parafuso aqui. Ah, só um parafuso aqui e um parafuso aqui. E se não tivesse um encaixe, você teria que ser mais? Eu teria que gastar mais parafusos porque ele tem a impedência a girar. Entendeu? Ah. Isso aqui pode girar assim. Com um parafuso só sem o encaixe, né? Entendi. Entendi. Principalmente com o peso da planta, né? Isso aqui é arlústico, tá vendo? É madeira arlústica. Isso aqui ainda vai sofrer um tratamento, um lixamento. Uhum. E isso aqui vai ficar depois aquilo que vocês viram lá na sala da gente. Ah, tá ok. Então vamos cortar essas madeiras aqui nessas medidas aqui. Vamos relembrar para vocês. Aqui tem 30 centímetros, que é o que vai ficar na parede. Aqui tem 28, porque ele vai fazer a entradinha. Se não tivesse a entrada, seria quantos centímetros? Nossa. Isso aí, a entrada não influi nada. Não influi, né? Então teria que ser 28 mesmo. No caso, ela fica com 28 aqui, mas eu uso 25. Que é onde vai entrar o gancho. É onde vai entrar. Tá, mas a madeira em si é 28. A madeira em si não é 25. E essa daqui? Ela aqui já tem uma rastra de espaço. Ah, tá. Então essa daqui é 25 mesmo. Esquecem 28, tá meninos? É 25. Ela é 28 a partir de aqui? Sim, porque aqui vai vir a outra madeira. Não, mas eu estou falando no sentido para elas cortarem a madeira. Então corta um pedaço com 25 centímetros, outro pedaço com 30 centímetros. E esse aqui com... Uma mãozinha francesa a 45 graus que vai dar 26 centímetros. 26 centímetros. E na ponta delas tem que ter esse franch... É franchado? Esse chanfro. Chanfro. É franchado. Chanfro, tá vendo? Pra poder ficar certinho. Então vamos lá cortar as madeiras para elas verem na prática como é que fica. Vamos lá. Essa madeira aqui. Ela já está certinha para entrar. Ah, onde você já desenhou para você saber onde você tem que cortar. É bom vocês fazerem um gabaritozinho porque você não se perde na hora de fazer. Tá, mas se sem gabarito pegaria essa madeira, cortaria com 25 centímetros. No caso aqui, é 30 centímetros. Vamos lá. E a outra com 30 centímetros e a outra com 45 centímetros. Então vamos cortar essas medidas. Eu tenho aí bastante ferramenta, mas nesse caso a gente só vai precisar usar esse aqui. Tico-tico não seria o ideal? Basta um arcozinho de serra. Porque é pequenininho, né? E é só isso mesmo. Tá, então vamos lá. Quando a gente vai usar o parafuso. Tchau. 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 Aqui, meninas, ele já cortou tudinho, olha, eu vou colocar aqui no, no, qual é o mesmo, Luiz? Gabarito aqui, no gabarito dele pra vocês verem. É, vamos lá, esse aqui é qual, Luiz? Esse é vertical. Esse é o de... Esse é o que fica na parte. 30 centímetros, né? Esse é o de 30. Aí ele cortou também esse aqui, olha, se vocês repararem, ele já até marcou aqui, que é o que vai ficar chanfrado. Chanfrado. Então esse é o que ele vai cortar, que vai ficar assim, ó, nesse esquema aqui. Esse aqui... E esse é o de 25, né? É. Que é o que ele vai dar uma entradinha aí pra poder colocar esse, ó. Então, assim, olha, olha como já tá o formato. Direitinho, tá vendo? E é bem básico. Só cortar desses tamanhos, 30 centímetros. 25 e 45 com esses cortes chanfrados. Então agora ele vai cortar, ele vai cortar esses pedacinhos e ele vai dar a entradinha aqui. Deixa eu só fazer uma... Fala. Fazer uma adendozinha aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Esses quadros normais, como qualquer... Eu tenho esses quadros aqui. Muitas de vocês devem ter uma esposa aqui. E ele faz esse trabalho aqui, ó. Essa marcação. Sim, mas se não tiver pode ser uma régua, não pode? Um esquadro de escola pode ser... Ah, o esquadro de escola. Mas não pode ser uma régua simples? Não, mas porque 45 graus você tem a mesma medida daí que eu acaso e a medida da lá. Entendeu? Já faz. Ah, tá. Então vamos lá. É muito simples. É, é bem básico mesmo. Até eu faço. E se vocês não quiserem dar essa entradinha, praticamente já tá pronto. A única coisa é que nesse daqui, se não tiver... Não, se não tiver... Não tendo a entrada, vocês só vão cortar aqui e aqui. Aí vai ter que cortar esse chanfrado de qualquer jeito. E aí depois é só sair pegando aqui, né? Parafusando... São três parafusos. Um parafuso aqui... Não precisa necessariamente fazer a entrada que ele gosta de fazer para usar menos... Menos parafuso. Então, é isso meninas. Bem fácil, tá vendo? São três parafusos e um gancho. É, o ganchinho aqui da ponta, olha. Que é muito importante. Aquele ganchinho onde vocês vão pendurar a planta. Aqui meninas, ele tá cortando o chanfrado aqui, ó. Passando vergonha, porque vocês sabem que isso aqui tá meio fora de lugar. Passou vergonha. Eu não ia falar, deixa eu mostrar agora. Deixa eu mostrar. Agora não, agora não. Cortou fora da linha. Só que depois, né? No lixamento, a gente resolve. Certinho. Primeiro ele passou aquela vergonha, mas deu aquela consertada primeiro. Todo mundo viu. Pois é, né? Isso acontece, né? Nós melhores... É, isso aí. E agora o outro lado, né? Ué, tá prendendo do mesmo lado? Porque, né? Tá uma vergonhazinha ali. Ah, vai consertar a vergonha do outro lado, ó. Bom, olha só meninas, tá vendo? Ele cortou aquele chanfrado aqui. Aqui já encaixou direitinho. Tá vendo? E o próximo passo agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer as cavidades, mas isso eu não vou mostrar pra vocês, porque eu acharia que nem precisava. Mas ele é todo perfeccionista, ele gosta de fazer o negócio que segure direitinho, que não sei o que. Mas eu acho que se pegar aqui, jogar um parafuso aqui, um parafuso aqui, já tá perfeito. Só que ele diz que pode ficar com o peso da planta, entortando e tal. Então, ele vai fazer aqui e depois vai furar. Então, eu vou mostrar pra vocês só na hora que ele estiver já parafusando, tá bom? Aí eu mostro a cavidade que ele fez. Meninas, ele tá aqui fazendo a cavidade dele, aqui ó, das partezinhas que ele gosta. Aí eu vim aqui em cima, mas eu vim mais pra mostrar pra vocês, olha a escuridão já que tá aqui. São cinco horas da tarde. Ele teve que acender uma lâmpada ali pra ele. Mas o tempo tá mudando demais, tá uma ventania. Tá ventando muito. Meu cacto tava aqui em cima pra pegar um sol, mas já vou levar até lá pra baixo. Olha o tempo, ó, cheio de nuvem. E disse que hoje ia mudar mesmo, né? Pra poder o tempo mudar, vir o inverno aí. Olha só como está. Hoje é sexta-feira, dia 26. E agora eu acho que o inverno vem, porque tava um calor aqui no rio, muito quente. Hoje começou a mudar. De manhã tava sol, mas ficou tudo assim agora. Aqui, meninas, nem fui mais lá em cima porque escureceu demais. E não tinha como eu ir lá, que tava muito escuro. Então, olha aqui, olha. Ele colocou o parafuso aqui. Ó, e aqui também, prendendo as duas, ó. Olha o encaixe que eu falei pra vocês, ó. Ó, tá vendo? É só mesmo pra não ficar balançando o que ele gosta. Mas se não quiser, não precisa fazer. Olha como ficou perfeito. Tá vendo? E aqui ele colocou o ganchinho, ó. Aqueles ganchinhos, mesmo de ferro, que na ponta ele tem... É tipo um parafuso aqui na ponta, né? Aí ele vai enroscando. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto